Coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração compôs pra se cantar com alivioi No samba da vida queimar um compadre Coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração compôs pra se cantar com alegria O amor é sempre a razão de se viver Quem não sabe amar não conhece o prazer É como o samba que quando começa a agradar Seja velho ou seja moço Ai todo mundo quem é canta Oi, oi no samba da vida queimar um compadre Coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração compôs pra se cantar com alegria No samba da vida queimar um compadre Coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração compôs pra se cantar com alegria Mas o amor é sempre a razão de se viver Quem não sabe amar não conhece o prazer É como o samba que quando começa a agradar Seja velho ou seja moço Ai todo mundo quem é canta Oi, no samba da vida queimar um compadre Coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração compôs pra se cantar com alegria Não, 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 não É pra cá, Gabriel Ninguém poderá chamar a isso um assalto com fratura E houve foi apenas uma pequena rotura Ninguém apavore o medo Idiota Você não merecia a honra de trabalhar ao meu lado Que cheiro horrível tem o astaleno Cala a boca, estúpido Entre a sua audácia e a sua covardia Precidava existir o meio-termo Seria o ideal Sigam sempre o meu exemplo Inspirem-se na minha inteligência Faz cabelo Ferre-me-la-penetre Fecha a janela, estúpido Que tristeza Fantástico E você, acenda a luz Onde está o indoutor? Deve estar grudado a parede Tal como você Oh, bravo, mas que maravilha Vai embaixo Sim, senhor Sem cachê Não há dúvida Formidável E que lindo quadro Formidável Colosso Que falmo, hein Que falmo Você não está vendo? Falmo Estou vendo uma salada de frutas É, para ver o que eu vejo É preciso ter sensibilidade artística Ah Que asno Onde está? Está aqui Menos conversa e mais atividade Não eu acabo trabalhando sozinho Calma, Cascardel Calma É preciso revestir o nosso trabalho Com um pouco de dialismo O único dialismo que eu conheço na vida É uma carteira bem cheia de dinheiro Vai inspecionar as dependências superiores Inspecionar Vai ver se eu estou lá em cima Ah, percebi Excelentíssimo senhor coronel Magalhães Goiás Se a violação da correspondência não fosse um delito grave Eu abri esta carta É, mas eu vou abrir mesmo Seria melhor atrasares a viagem uns três ou quatro meses Negócios importantes obrigam-me a ir até Buenos Aires Se me visitares antes do meu regresso Passarás pelo dissabor de encontrar a casa fechada Eu vou morar neste palacete Se eu ver Neste periquim Não há ninguém Campo livre Eu já sabia Isto aqui é nosso Vou alugar este palacete Como assim? Vamos parar aí com essa embalagem Por quê? Porque acabo de alugar este palacete com móveis e utensílios Está aqui o contrato Coloca tudo isso no lugar Vamos? Já sabe hein? Não se esqueça do seu novo papel de criado Reverências, delicadezas e sobretudo nada de palavras inconvenientes Convenientes Convenientes ter essa roupa É verdade Está sobrando qualquer coisa aí Bom, mas depois a gente vai ser uma coisa melhor É a minha família Sim mamãe, já temos criado e tudo Isto também é para nós? Isto é o nosso criado Eu estou desconfiada, Pedro Estar desconfiada? Tão disfarça que é para não ter a certeza Depois aqui quem manda sou eu Eu sou o chefe Calço, por favor Eu vou examinar a casa Eu também vou João João Você não está ouvindo? Você é comigo? Naturalmente Está chamando João É isso mesmo João é o nome mais apropriado para um criado Sim, porque os lacaios desde a antiga Grécia Que maravilha de quarto Que lindo mamãe Teu pai é um homem genial Não se esquece de coisa alguma Sim, sim, não Isto aqui é uma casa montada com todo o capricho Isto aqui será o quarto da elega Eu vou ver o meu mamãe Eu vou falar com o teu pai Portanto de hoje para o futuro Você ficará sendo João Como o senhor quiser Esse senhor também é muito vulgar Você trata-me por excelência Excelência Está bem Excelência 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 Esta casa é um encanto Pedro Pode investir É muito grande para nós Fazer com uma ideia melhor Vou arrugar os quatro em cima Bravo Essa ideia é quase genial Vamos ter dinheiro para todas as despesas Sim senhor Uma geladeira Papai Já escolhi os meus aposentos Scram 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 Que creme? Eu tenho um anjinho Uma verdadeira maravilha Aproveita minha filha Tens três meses para sonhar O pior é se alguém me conhece aqui O que é que você quer dizer com isso? O senhor compreende? Uma empregada de dancing Vivendo assim com todo este conforto Então as empregadas de dancing Não podem viver confortavelmente? Fique sabendo que a dança Foi inventada por uma deusa E depois você dança porque é bailarina Teu pai também dança minha filha Te dança sem música que é muito pior A minha vida tem sido um samba permanente O senhor compreende? Compreendo Compreendo minha filha Mas não façamos caso no mundo E sonha Sonha três meses com o teu quarto Branco e rosa Muita senhora, não se pode tomar uma lambada nessa casa, senhor? Seu Pedro, quer dizer excelência? Calma, muita calma Ficaremos a situação com dignidade João? Vá Abrir Não posso, seu Pedro Te dizer excelência Como? As pernas se recusam a caminhar Tão jeitinho, tá? Bem, uma vez que você está com medo Eu vou abrir Cuidado e silêncio Era jornalista Você pediu algum jornal? Tenho assinatura Ai Que tem você, Helena? Nada Nada? Está chorando? Eu quero que me julgue seu verdadeiro amigo E que tenha confiança em mim Por que chorou? Não foi nada, creme Aborrecimicada Fiquei nervosa Mas já passou A sua vida, Helena Deve encerrar um grande mistério Ou uma grande dor Helena Você precisa me explicar Helena, pode me ajudar Seu Duarte Senhor Faz favor Seu Duarte Este ziplin quer entrar para o cinema Mas até o senhor Não 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 resta dúvida Que o senhor pode desbancar o parque Gabriel Mas com esses dentes, meu amigo O senhor tem dentes demais É, convém arrancar a metade De preferência Os do primeiro pavimento, certo? Vamos aí, está tudo muito apressado Ô, senhor Hélio Senhor Hélio Diga uma coisa, o som Está pronto E o microfone Também está O microfone fica ali naquele que ele quer Abelanchando o assinador Ouviu? Não se esqueça Ô, senhor Gomes Ô, senhor Gomes Qual é o número da sequência? 405 405, muito bem Está tudo muito bem Mas que demora? Ô, senhora Itaiara Faz favor Ô, por amor de Deus Ô, senhor Duarte Senhor Duarte Tenha paciência Vamos aí Está tudo atrasadíssimo Vá, 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 meus filhos Vamos a isto Atenção Está tudo pronto Ô, menina Olha que o seu lugar não é aí É mais para a direita Atenção Luz Câmara De São Paulo, de Loanda Me trouxeram para cá Ô, calunga, calunga Me trouxeram para cá Ô, calunga, calunga Me trouxeram para cá Hoje sofro tanto calunga É todo o meu prédio calunga Maracatu, maracatu É o acalunga É todo o meu prédio calunga 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 A mãe chorava calunga, e o baixinho cantava calunga Maracatu, maracatu, eu acalunga 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Já encontrei um livro de cheques. Ih, tem saldo, 43 contos. Não há dúvida, vou sacar. Ah, ah, ah. Oh, assinatura do bicho. Nada mais fácil que copiar uma assinatura. Sabes que nem se eu sou uma fera. Não há dúvida, vou sacar. Ah, ah, gazela minha. Na vida só se vence agindo como eu, honestamente. Ah, ah, ah. Vocês viram que música linda foi gravada ontem? Bom, sabe, Helena fez uma música muito bonita. Canta, Helena. Canta, canta pra nós ouvirmos. Bom, eu vou cantar, mas se vir alguém vocês me avisem. Eu canto samba de gente bamba. Eu canto até pop-se-blue de palavras difíceis que terminam com I love you. Eu canto samba de gente bamba. Eu canto até pop-se-blue de palavras difíceis que terminam com I love you. E numa roda de samba, lá no morro eu estava. Quando esqueci o local em que me achava. Principiei o blue e o silêncio se fez. Eu canto até pop-se-blue de palavras difíceis que terminam com I love you. Mas os malandros protestaram e se zangaram com o meu farol. E o samba recomeçou, só acabou, aí eu nasceu do sol. Eu canto samba de gente bamba. Eu canto até uma milonga, um tango, cancione, geno de amor e de passione. Eu canto samba de gente bamba. Eu canto até, eu canto até uma milonga, um tango, cancione, geno de amor e de passione. E lá na roda do samba, eu tentei desacatar. E o violão comecei a destilhar. Estou de novo aqui. Che, muchachos, hoje te quero. Como não te quiso nadie, como nadie te querra. Te adoro, como se adorou na vida, pelo homem que se ademava. Mas a turma protestou e se zangou com o meu espanhol. E o samba recomeçou, só acabou, aí eu nasceu do sol. Gostei imenso, Helena. Não sabia que você cantava tão bem. Carlos já resolveu. O que? Aceita o seu convite para o chá. Será possível, Helena? Mas por que essa resolução tão bruxa? Não procure saber de mais nada. Agrada-lhe ou não a minha companhia? Encanta-me. Com que, então, a santinha da casa já começou a adorar um arzinho da sua graça. Sim. Eu não quero discutir. Deixe-me em paz, sim? Sr. Pedro? Sr. Pedro? Sr. Pedro? Ah, Sr. Pedro, tem um cavaleiro que quer falar com você. Você? Desculpe. Com vossa excelência. Muito bem. E que deseja esse cavaleiro? Eu não sei. Diz que é um velho amigo de vossa excelência. Quer dizer, do outro excelência. Do verdadeiro excelência. Quer dizer, do dom da casa. Muito bem. Diga-lhe que minha excelência está em conferência com vários boteiros e não pode receber ninguém. Sr. Excelência. O Xabé comigo, ó. Você fazendo cerimônia com um velho amigo como eu, é? Não. Cerimônia não. Quer dizer, mas... Francamente... Que é isso? Que é isso? Ora, você fazendo cerimônia. Eu sou o Magalhães. O Magalhães. O Magalhães. É... Coronel Antônio Magalhães de Goiás. Aqui, Coronel. Eu estou aqui. Oh! Mas é verdade. Coronel Magalhães. Só o Magalhães. O Antônio Magalhães. 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 Frederico. Você. Mas como você? Você está crescido. Crescido? É. Eu estou achando você mais crescido. Mas há tanto tempo sem nos virmos, não é? Oh, Magalhães. Há quase 30 anos. É isso mesmo. 29 e uns quebradinhos. Aliás, você deve recordar perfeitamente que o seu casamento foi dias antes de nos separarmos. Justamente. Quando nos separamos, eu estava ainda na lua de mel. Nem a propósito. Minha mulher. Aqui. Coronel Magalhães. Gazela minha. É a senhora Martiniana Lodovico. Encarnios. Barbaridade. Que nome horrível. Aguenta firme. Eu logo vi que era a senhora Martiniana. Minha senhora aos seus pés. Creia que a reconheci logo que entrei. Ah, eu percebi. E se não reconhecesse, seria natural. 30 anos fazem da gente um estrepezinho bem regular. Estás te estrepando todo aí. Coronel, que surpresa. Mas está diminuindo. Está mais alto, Coronel. Vamos sentar, Coronel Madalhães. Vamos sentar. E o senhor Coronel? Não se casou? Não, minha senhora. A minha coragem não deu para tanto. Sente, Coronel. Ora, dona Martiniana, nós estamos brincando de gangorra. Espirituoso aqui o nosso amigo de Goiás. Espirituoso. E vocês? Não têm filhos? Duas. Temos duas filhas. Uma loira e outra morena. São encantadoras. Não é verdade, Matilde? Então a sua esposa não se chama Martiniana Lodovico? Ah, isso é para abreviar. Em vez de Martiniana, eu a chamo Matilde. É parecida, você não acha? Você é o mesmo Frederico Brincalhão, como sempre. Ainda bem que você me reconhece. Pois eu tenho um sobrinho. Um artista muito interessante e um bom rapaz. Estada, dá licença que o apresente? Claro, isso nem se pergunta, ora. Então, com licença. Disculpa. Entra, Alberto. Entre, Cavalheiro. A casa é sua. Minha senhora, Cavalheiro, ao seu inteiro dispor. Obrigado. Com que então o senhor é sobrinho do seu tio, não? É. Só. Aliás, eu o conhecia através das referências de meu tio. Ah, seu tio e eu somos velhos, camaradas. Desde o tempo da Guerra do Paraguai. Hein? Paraguai? Paraguai? Não me lembro de ter estado lá. Mas explica, o senhor é míope. No samba da vida, quem marca o compasso é o coração, e ninguém desobedece. a marcação. No samba da vida, quem marca o compasso é o coração, e ninguém desobedece a marcação. No samba da vida, quem marca o compasso é o coração, e ninguém desobedece a marcação. No samba da vida, o amor é melodia, que o coração compôs pra se cantar com alegria. Pois é isso, meu coronel. Como eu já disse, digo e direi sempre, eu vou afirmar mais uma vez. A honestidade tem sido sempre o meu lema. Ah, com licença. Oh, Geni, minha filha, entra. Vem cá, minha gazelazinha dourada. Vem cá. Esta é uma das minhas filhas. Aqui o meu velho amigo, o coronel. Coronel... Coronel... Antônio Magalhães de Goiás. Antônio Magalhães de Goiás. Pois é. Você pensou que eu tivesse esquecido? Não esqueci, não. Aqui é o seu sobrinho. Senhorita. Pressionou bem. Cavalheiro? O que é isso? Já se conhecem? Também não admira? Esse maganão conhece todas as moças bonitas do Rio de Janeiro. Eu... Eu... Isto é... Quero dizer, pareceu-me que... Pois eu não tenho prazer de conhecê-lo. Mas... Que semelhança extraordinária. Com quem? Com uma linda senhorita que dança formidavelmente. Ah, bem. Eu nem sei dançar. Não sabes dançar. É, não sabes. É como eu só danço no carnaval. Não sabes dançar. É. Não sabe dançar. Mas... Não sabe dançar mesmo? É extraordinário, não, Titio? É, não vejo nisso nada de extraordinário. É, pequena não dança, é natural. Isto até faz-me lembrar uma anedota que eu conheço. Uma anedota eu não posso contar porque tem senhoras aí, senão eu contar... É, é a pimentada. É meio lá e meio cá. Quer dizer, tem pimenta. Tem senhoras. É meio, meio. Isso é uma indireta para nos retirarmos? Não, não, não. Não, não, não. Mas... Se a senhorita quiser mostrar o jardim aqui ao meu sobrinho... Enquanto eu converso aqui com o meu amigo... Não faça cerimônia. Não faça cerimônia. Pois não. O senhor vai gostar do jardim. Tem um lago que é uma beleza. Tem patos? Quem é que falou em patos? Eu disse lago. Passa o avô? Com licença. Quer dizer que a senhorita não sabe dançar. E por falar em patos? Eu vou até a cozinha e ver um que ficou no forno. O senhor hoje vai comer uma bela patada. Ah, já levei em Mato Grosso. Em Goiás. Já levei um. De um pato? Não. De um cavalo patosqueiro. É boa, é boa, é boa, é boa. Posso de anedota? Foi uma patriaçãozinha para nós ficarmos a sós. Você compreendeu logo, hein? Logo. Compreendi logo. Você se lembra daquela noite na véspera da minha partida? Que noite? Houve tantas noites, não é? Ah, tantas. Vamos sentar, Coronel. Sim, naquela noite em que você perdeu trinta contos. Ah, sim, é. Eu perdi trinta contos, é mesmo. Que noite, hein? Que noite escura, hein, Coronel? Nesta noite escura, eu ganhava sempre. Estava com uma sorte louca. E você me pediu emprestado dez contos que lhe... Que lhes dei com muito boa vontade. Dez contos? Você me emprestou dez contos? Ora, Frederico, então você não se recorda? Ah, sim. Eu, para falar com franqueza, isso... Isso já foi há tanto tempo, não é? Há trinta anos, eu não me esqueci. Eu ganhava, ganhava sempre e você perdia. Perdia. Perdia sempre. Emprestei-lhe os dez contos. A sorte virou. Você principiou a ganhar, a ganhar. Em poucos minutos, devolveu-me os dez contos. Eu... Eu devolvi os dez contos? Imediatamente. Ah, eu sabia que os tinha devolvido. Que susto, livra. Aí comecei a perder, a perder. Perdi tudo. E você, então, emprestou-me quinze contos. Lembras? Perfeitamente. Ainda estou vendo um monte de fichas. Não foi em ficha, não. Foi em dinheiro mesmo ali no Douro. Ah, sim, é. Dinheiro na ficha. É, na ficha. Conclusão, dias depois embarquei para Goiás... ...sem poder restituir da importância. Mas você foi tão gentil para mim... ...que nunca mais me tocou no assunto. É, eu estranhei. Mas fiquei firme. É, Firmino. Fez muito bem. Porque as dívidas para mim são sagradas. Perfeitamente. Fiz questão de vir pessoalmente cumprir o meu dever. De pleno acordo. Não para entregar o dinheiro e sim para dar estas explicações. Ora, bolas. Sim, porque o dinheiro para mim não tem importância. Não tem importância uma ova. Para mim também não tem importância. Frederic, eu creio que você não vai cobrar juros pelo tempo que esperou. Juros? Juros? Juro que não cobro. Obrigado. Eu não esperava menos de você. É. E eu não esperava tanto de você. 15 contos. Veja se está certo. Não, para que não. Se está certo, você é de confiança. E mesmo se faltar, não tem importância nenhuma. Obrigado. Você é um grande amigo. Não. Grande amigo é você. Você sim. Vamos comemorar o acontecimento do seu regresso com um cálice de Kimmel. Eu tenho uma garrafa para... Com licença? Não. Não estou equivocado. Até o mesmo perfume. Igualzinho. E o senhor diz que é um bom fisionomista. Excelente. Pois a mim está me parecendo que o senhor é um ótimo perdigueiro. Queria apenas que fosse sincera comigo. Minha encantadora amiga Zuleika ou Geni? Geni. Nada mais do que Geni. Não. Minha carteira. Meu diabo. Será que eu perdi? O que foi? Perdeu alguma coisa? Não. Nada. Não encontro a carteira. O senhor tem certeza que a trouxe? Absoluta. E... Tinha muito dinheiro? Uma quantia respeitável. Nesse caso, veja se a perdeu no jardim. No jardim? Já procurei. Bem, mas em todo caso vou procurar outra vez. Com licença. João. Joãozinho. Vem. Vem, Joãozinho. Vem cá. Joãozinho. Meu filho. Tire tudo o que tem no bolso aí. Seu Pedro, eu quero dizer silêncio. Não pega na orelha que eu tenho as orelhas sensíveis. Tire tudo o que tem no bolso, já disse. Eu tiro, eu tiro, mas afrouxa um pouquinho. Vá, depressa. Vá, depressa. Vá, depressa. Sim, senhor. O arsenal completo, hein? Vai tirando. A minha gilete. Vai tirando. Tira o resto. Tira tudo. Tudo. No bolso de trás. No bolso de trás? Já vai, senhor. Já vai. Vá, depressa. Serrote. Vá, mais. Tire mais. Já vai. Calma, senhor. Pronto. Não tem mais nada. Não. Você deve ter mais alguma coisa. Não tem mais nada. Deve ter. Suave, deve ter. Viu? Onde encontrou esta carteira? Ah, aqui em casa. Eu já disse ao senhor que aqui em casa não pode encontrar coisa nenhuma. Eu fiz isso para não perder a prática, seu Pedro. Não sei. A gente ficando muito tempo sem trabalhar, a gente perde o hábito. No momento eu sou um homem decente e quem estiver ao meu lado tem que ser decente também. A carteira. Vamos examinar o recheio. Você não subtraiu nada daqui? Nada, seu Pedro. Nada. Palavra de honra. Não acredito. Não tive tempo, excelência. Ah, assim acredito. Quinze mil réis. E era isso que aquele, aquele tratante chamava uma quantia respeitável. Posso ir? Posso ir? Mas não torne a fazer esporte dentro da minha casa. Tome. Entregue ao dono. Diga que achou. Mas eu não achei, seu Pedro. Eu tirei do bolso dele. Despicacité. Para todos os efeitos você achou. Não receba a gorjeta, hein? Essa carteira não resiste a uma gorjeta. Vá. Mania a gente tirar agora e tem que devolver. Vale. Não se esqueça. Nós estamos fazendo uma cura de decências. Traz esse cavalheiro que está me procurando. Sim, senhor. Estou sendo muito procurado. Bom dia, com licença. Eu vim à procura do coronel Frederico II. Não, senhor, não é aqui. Não é aqui? Quem foi que disse que não é aqui? Eu não disse nada. Eu não conheço, não. Ah, não conhece o coronel? Não, senhor. Pois o coronel Frederico II sou eu. Ah, é o senhor? É mesmo o senhor o coronel? Olhe bem para mim. Estou olhando. E o senhor não está vendo? Estou vendo você. Eu sou seu filho. Filho? Filho de quem? Sou seu filho, coronel. Meu querido papai. Um momento. Você é filho do coronel Frederico II? Sou sim. São meus braços, filho das minhas entranhas. Calma, filho. Calma. E desculpa não ter te reconhecido assim à primeira vista. Não tem importância, papai. Nós nunca nos vimos. Ah, sim. É verdade. Mas... Escuta, filhote. Como é que soubesse que o coronel Frederico II... Isto é que... Que eu sou teu pai? Foi a mamãe que me contou. O meu nome é Frederico Pinhões. Pinhões? Mamãe. Chama-se Guilhermina Pinhões. De Paranaguá. Onde o senhor esteve uns dias há 18 anos. Ah, eu estive em Paranaguá há 18 anos? Ah, sim, Steve. Mas que memória que tu tens, hein? Foi a mamãe que me contou. Ela disse que lá fazia muito frio. E foi este frio que atraiu a mamãe para o precipício. É, naquele tempo eu era um precipício. Bem, não falemos mais nisso. Mamãe me disse. Vai ao Rio e peça teu pai para que te ajude. Eu quero ser artista de cinema. E depois ela recomendou-me muito para que não dissesse nada diante de sua senhora. Como tua mãe é boazinha. Como é mesmo o nome dela? Guilhermina... Milhões. Pinhões. Pinhões. Pinhãozinho. Eu vou apresentar, gazela minha. Tenho assumido a honra de te apresentar meu filho. Pedro, que significa isto? Nosso filho? Meu só. Eu vou explicar. Preste bem atenção, dona Martiniana Ludovico. Este jovem aqui presente é meu filho. Consequência de uma viagem que eu fiz a Paranaguá há 18 anos. Estás compreendendo ou queres que eu te explique? Ah, agora. Pois é. Agora espero que o abrace. Com toda a grandeza do seu magnânimo coração. Ora esta? Com toda a grandeza? Venha meus braços, meu filho. Mamãe quando souber disso vai ficar admiradíssima. Quero ser artista. E encaminhado por mim será um gênio. Bom filho para por a janela. Está aí um homem que é da polícia. Polícia? É. Rodrigo da Fonseca, detetive, criminalista, particular. Começa. A nossa conduta aqui tem sido uma corretíssima. Eu acho que o melhor que temos a fazer é dar o fora pela porta dos fundos. Eu estou com a senhora o mais depressa possível. E carregar o mais que puder. Perspicacité. Não me consta que a polícia seja tão gentil ao ponto de mandar um cartão de visitas para nos prender. A polícia agora ainda é muito delicada, senhor. Isso é que nós vamos ver. Manda entrar esse camarada. Mamãe. Eu estou mandando entrar, senhor. Manda entrar. Não faça isso comigo, senhor Pedro. Quer dizer silêncio. Mande. Mamãe. Eu quero. Mamãe. Mande. Eu vou abrir, senhor Pedro. Mas se eu morrer num colasso, o senhor é culpado, hein? Vou abrir. Eu faço o inteiro. Eu só vou de entrar. Conceito. O senhor coronel Frederico II? Estás vendo, não há perigo. Perguntou pelo coronel. O coronel Frederico II sou eu. Muito prazer em conhecê-lo, meu caro coronel. Prazer é todo seu. Minha senhora e minha filha. Minha senhora, senhorita. Muito prazer. Estamos lá de sentar-se. Obrigado. Posso ser útil. Está chovendo aqui. Pois o fim da minha visita é alugar o andar superior que está anunciado. Hein? Está vendo? Logo que o senhor entrou, eu disse a minha mulher. Este cavaleiro vem alugar o andar de cima. Eu também pensei isso mesmo. Pois é. Se o senhor quiser, a minha mulher vai mostrar-lhe os aposentos superiores, não? Tenha bondade, cavaleiro. Obrigado, minha senhora. O senhor está louco. Louco por quê? Onde é que se viu o lugar? Casa um agente e polícia. Les affaires, son les affaires. Ele pode fazer fé, mas é que não faço fé com ele aqui dentro. Onde é que se viu um agente polícia comigo debaixo do mesmo teto? Não. Helena, preciso falar com você. Então, já filmaram as cenas que tinham que repetir? Não, porque a estrela ainda não chegou. Helena, estou pronta a falar com os seus pais para pedir a sua morte. Irmão Carlos, não pode ser. Vamos até o escritório, Helena. Preciso falar seriamente com você. Vem aí, Helena. Sente-se. Há alguma coisa na sua vida? Eu sei que a minha atitude autoriza você a fazer-me todas as perguntas. Mas eu não posso responder. Eu não posso... Você me ama um pouquinho, se quer? Eu amo você o suficiente para ser feliz a vida inteira. E então, por que não quer ser minha esposa? Porque eu amo muito, Carlos. Muito. Com licença. O diretor mandou avisar que está na hora da filmagem. Está bem. Então, com licença, Carlos. Eu a encontro depois da filmagem? Talvez. Tchau. 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 Então, gostou da casa? Perfeitamente. Vejamos agora as condições do aluguel. Ah, é muito simples. Eu alugo a casa por um, dois, três meses. Mais de três é que não é possível. Ah, isso não tem importância. O aluguel é um conto e quinhentos por mês, pagamento adiantado. Não tem importância. Então, dois meses adiantado. Total, três contos. Não há pressa, o amigo pagará quando quiser. Isto é, se quiser pagar já é melhor, porque eu passo o recibo e não se fala mais nisso. Ora, essa imediatamente. Ah, então vamos tomar um vinho do Porto para comemorarmos o nosso negócio. Muito bem, depois eu lhe dou o recibozinho. Tudo sem importância. Agora vamos beber. Tchau, bondade. Pela sua tranquila permanência nesta casa. A sua saúde, Coronel. A nossa. A nossa. Uma coisa, Coronel. Eu não vou morar aqui. Isto foi alugado por um motivo de serviço. Mais um copinho? Obrigado. Trata-se de uma captura sensacional. É? É. É um sabidão. Mas eu é de atrapalhar os passos desse malandro. E para alcançar o que desejo, eu preciso do seu auxílio, Coronel. Do meu auxílio? Estarei a suas ordens. Se bem que não me entusiasmo muito a entrar em negócios com a polícia. Perdão. A sua atuação neste caso será fundamentalmente passiva. Ah, bem. Mas... Vejamos. Em primeiro lugar, rogo-lhe... Oh, mas... Oh, mas... Mas... Isso interessa-me extraordinariamente. Tanto que eu vou... Vou lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta muito interessante. Como é... O nome desse malandro que o senhor quer pegar? Tem... Tem vários nomes. Algo detetivo como eu... Não se engana facilmente. No entanto... Eu sei que o seu verdadeiro nome é Pedro Paulo. Conhecido entre os da sua laia... Da sua dele. Sim, dele. Como é que ele é conhecido? Pela alcunha de um filósofo. Hum... Esses... Esses piratas arranjam cada nome engraçado, não é? Senta, vamos beber. Mas... Afinal, qual é o seu plano? É o seguinte. Farei publicar em vários jornais uma notinha mais ou menos assim. O prémio de mil contos da Loteria Federali... Saiu a um feliz morador da rua Tal, no Mirtampos. E agora ponho a rua e o número desta casa. Genial! Toque! Essa ideia é... É sua? É minha. Mas ainda tem mais. Vou declarar na tal notinha que o cidadão premiado fez questão de receber o dinheiro batido. Preferindo guardar em sua residência por não ter confiança nos bancos. Que tal, hein? Piramidal. O tal filósofo lê a reclame e aparece na certa. Eu que já estou preparado pego e zaz, cadeia com ele. Mas, francamente, chega a ser inconcebível que um homem como o senhor tenha organizado um plano tão inteligente, senhor. Obrigado. Preciso fazer qualquer coisa para dar uma lição à polícia. A prisão de Pedro Paulo, o filósofo, será de grande importância para mim. Quer saber de uma coisa? Se não fosse a ideia genial do meu plano, estava até disposto a gratificar com uma boa importância o tal de filósofo só para se deixar prender por mim. O senhor não deve dizer isso muitas vezes porque ele pode pegar na palavra, se a gratificação valer a pena. Realmente. Mas, como sabe, conto com a sua inteira discreção. Ah, pode ficar descansado. Esse segredo morrerá comigo, se eu não morrer primeiro. Obrigado. Excelência, está aí um cavalheiro que pergunta por esse cavalheiro aí. Ah, deve ser um dos meus homens. Permite que eu mande entrar? Pois não, com todo prazer. Manda entrar esse cavalheiro. É um antigo investigador. Devo conhecer. Sim, senhor. Está me chegando a outra polícia. Com licença, meu chefe. Bem, eu vou deixá-los. Eu não gosto de ser importuno. Oh, por cair, meu caro coronel, o senhor nunca será importuno. Não, mas às vezes uma pessoa inesperadamente torna-se importuno sem querer e eu... Até já. Quem é este homem, meu chefe? O coronel segundo, o dono da casa. Tenha certeza, meu chefe? Certeza absoluta, ora essa. É extraordinário. Aquela pinta não me é estranha. Que semelhança extraordinária. Semelhança com quem? Como o pirata ou o filósofo que nós procuramos. Hein? Não. Não é possível, não. Senhor Rodrigo, eu já vi esse homem. E entre o coronel e o filósofo, há uma semelhança muito grande. Eu sou capaz de jurar até que... Não, não é nada, não. Esta dúvida... Esta dúvida... E eu que contei o meu plano todo a esse cavalheiro. O senhor chegou a propósito. Preciso de um grande favor seu. Estão às suas ordens? Conhece o dono desta casa? O coronel segundo? Perfeitamente. Há quanto tempo o senhor conhece o coronel segundo? Há três dias. Ouviu? Por favor, Laurendo, não me faça duvidar outra vez. Eu nem quero pensar. Muito bem, eu não sei do que se trata. Eu realmente conheço o coronel há três dias, mas meu tio conhece-o há trinta anos. E meu tio é um camarada muito respeitável. Obrigado. Ouviu? Em todo caso, meu chefe, eu continuo acampanando o filósofo. Que mancada. Qual? É um auxiliar consciencioso. Com a cabeça um pouco fraca. E é muito teimoso. Quer dizer que vamos ter sindicância no bairro. Ah, isso é um golpe muito sério que eu vou... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É viver sempre, sempre, de ilusão. Cantando a vida com a lacridade. Numa ânsia de amor. Num auce de paixão. E procurando amor. Eu sigo o caminho, levando a alma em flor, buscando a minha, onde para esconder esse tesouro, Minha fortuna toda, o meu sonho de honra, e procurando a minha, onde para esconder esse tesouro, E procurando a minha, onde para esconder esse tesouro, Minha fortuna toda, o meu sonho de honra, Sabe que eu descobri, que Pedro o filósofo tem, tem um cachorro, Mas eu não compreendo a vantagem dessa descoberta, Você não compreende porque não tem a minha argúcia, é natural, É, deve ser isso mesmo, Fico sabendo que Pedro o filósofo, tem um cachorro, e esse cachorro tem uma particularidade inconfundível, É canhoto, Hein? O cachorro é canhoto, Canhoto? Sim senhor, canhoto, Descobri que todos os raspados no chão, foram feitos com a pata esquerda, Mas, Vem então, Você não compreende, que se descobrimos, nas proximidades desta casa, um cachorro canhoto, A pista do homem está inicialmente descoberta? É, Pois é isso, Um cachorro canhoto, É isso mesmo, Um cachorro canhoto, Sim, Eu vou já, já estava de saída, É, já, Sim, quase você não me encontra, Uma valise, Que é isso, Vai viajar? Vou, Quer dizer que é uma visita de expedida? Não Carlos, Eu vim para ficar, Aqui? Minha querida Ivenda, Vamos marcar então a data do nosso casamento? Não Carlos, Ainda não, Meu chefe, Ah, Jurei que você estivesse lá em cima, Desci há pouco, Meu chefe, Tem alguma coisa a comunicar-me? Nada, Meu chefe, Extraordinário, Mando colocar a nota nos jornais, Uns dois ou três dias seguidos, Mas em todos os jornais, Ouviu? Eu acho que isso, É jogar dinheiro fora, Meu chefe, Por quê? Por quê? Porque o Zé Filósofo está aqui, Laurindo, Você me martiriza, Eu peço desculpa pelo martírio, Mas, No entretanto, O Coronel Magalhães, Conhece esse homem há 30 anos somente, Não é realmente isso, Que atrapalha um pouco, Os meus raciocínios, Os seus somente, Onde é que você vai com esse material todo, Eu vou ali e já volto, Com licença, Eu tenho muito o que fazer, Então há assim, Tanto o que fazer nesta casa, Ah, senhor, Quando está a serviço de famílias extintas, Como esta, Há sempre muito o que fazer, Com licença, Um momento, Um momento, Um momento, Há quanto tempo está o senhor, Ao serviço desta família? Há muito tempo, Mas há quanto? Não sei, Eu já perdi a conta, Pois é preciso, Que faça um esforço de memória, Do contrário, Terá que se entender connosco, Eu não me recordo, Eu entrei para esta casa, Eu era infante, Tinha um ano de idade, Estou com 30 primaveras, Com um ano? Você pensa que nós estamos brincando? Eu lhe explico, Não veja que minha mãe, Vem ser cozinheira desta casa, Quando eu tinha um ano de idade, Vem desta época, Que os patrões me admitiram, Porque eu era muito engraçadinho, Ah, você era engraçadinho, Nessa época, hein? Era, senhor, E hoje, hein? Hoje? Nesta situação, Eu sou desgraçado, Que é isso? Você está tremendo? Não, não sou eu, São as pernas, De vez em quando, Dão para fazer isso, Bobagem, Com licença, Espera aí, Ah, não bebo mesmo, Vem embora, Sim, senhor, Que diz você isto? Que eu lhe digo, Meu chefe, É que esta engraçadinha, É mais um cúmplice, Oh, Laurindo, Por favor, Não me enlouqueça, Ah, meu chefe, Se fosse comigo, Eu me tira toda a gente na geladeira, Olá, Bom dia, Meu caro coronel, Nem a propósito, Se me permite, Desejo fazer-lhe algumas perguntas, Oh, pois não, À suas ordens, Meu caro senhor, Muito obrigado, Sente, Eu, Uma explicação, Eu, Eu, O senhor, O senhor é realmente amigo, Do dono da casa? Hein? O senhor é realmente amigo, Que mania, Somos amigos, Há mais de 30 anos, Se eu não me engano, Parece que nós estivemos na guerra do Paraguai, Mas estivemos há muito tempo separados, Não é verdade? 29 anos e pico, Muito bem, E agora o velo, Reconheceu imediatamente? Naturalmente, Eu estou em casa dele, Ele me diz que é ele mesmo, Ele me abraça, E eu abracei-o, Mas por que esta pergunta toda? É que o coronel segundo, Não é o coronel segundo, O coronel segundo, Não é o coronel segundo, Então quem é o coronel segundo? É um terceiro, E esse que está passando, Pelo coronel segundo, É um pirata, Que é preciso meter-lo na cadeia, Hein? Não diga isso, Nem brincando, E eu que lhe dei 15 contos, Por que? Isto é, 15 contos que eu devia a ele, Ou por outra, Ao outro, Ao outro coronel, O coronel segundo, Eu vou falar com ele, Um momento, Adivirto-lhe que isso é apenas Uma suposição do meu subalterno, Eu não assumo responsabilidade nenhuma, De qualquer forma, Já não estou tranquilo, Tenho um preencentimento Que meus 15 contos voaram, Não se preocupe, Coronel, Vamos tomar todas as providências, Agora creio que vai terminar Esta dúvida que há muito tempo Me persegue, Graças a sua inteligência, Meu chefe, Obrigado, Não tem de que, Com licença, Pois não, É um subalterno utilíssimo, Ao meu lado, Tenho aprendido, Muita coisa, É, Ele é bom, É na fumaça, He, He, Helena, Tenho andado procurando você, Por que fez isso? Papai, Eu também tenho o direito de ser feliz, E para ser feliz, Precisava fugir de casa? Papai, Volte para casa, Minha filha, Não, O senhor sabe o quanto eu tenho sofrido, A vida que o senhor leva, Não pode dar felicidade a ninguém, E o que sabe você da minha vida? A vida que eu levo, É o raciocínio, Que faz você censurar a vida que eu levo, Mas quando você, Era pequenina, Não raciocinava quando tinha fome, Chorava, Você precisava comer, Você e sua irmã, Para meus filhos, Não passarei fome, Sou até capaz de roubar, Dizem todos, Vocês estavam passando fome, Por que não havia de fazer o que todos dizem? Não sou tão culpado, Como você pensa, Não me arrependo de nada, Tudo o que fiz, Foi para dar um pouco de conforto a vocês, Entretanto, Se a vida que tenho levado, Vai impedir a sua felicidade, Eu lhe peço perdão, Minha filha, Lamento toda a minha coragem, Toda a minha audácia, Por ver que fui tão mal compreendido, Papai, Papaizinho, Que grande alma, Que nobre coração, Sim senhora, Muito bonito, As meninas aqui conversam, Lá à espera para continuar a filmagem, Vá, 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 De pressa, de pressa, O cabalheiro deseja alguma coisa? Eu, Eu sinto muito no poder de atender, Mas tenho agora muito o que fazer, Eu vou precisamente terminar sempre a filmagem, Não adeixo a filmagem, ei, 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 ei... Legenda Adriana Zanotto 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 Coitado, tanto esforço para dizer essa tolice radiofônica Pena, por você eu seria capaz de fazer qualquer disparate Os disparates já estão muito fora de moda Faça qualquer coisa de original Escute, Geni Alto lá, olha que eu não sou anel de bicho para qualquer um beijar Geni, você é encantadora Oh, Coronel, fala o senhor que é o mais velho Neste caso, a autoridade é o senhor O senhor precisa tomar um xarope É, realmente, coragem Coronel Frederico II, nós queríamos falar com o senhor... Comigo? Sou, sou todo ouvidos Coronel, há coronéis e coronéis Isso é profundamente filosófico Eu quero dizer o senhor... Continue, Coronel Continui Aqui o senhor detetive quer dizer que há pessoas que parecem ser uma coisa e são outras É, essa é uma grande verdade Por exemplo, há pessoas que parecem decentíssimas e no fundo não são decentes Profundamente racional Espera aí Estarão porventura fazendo alguma insinuação a minha dignidade? Oh, Coronel, absolutamente Ah, bem Quer dizer que não há insinuação alguma nas suas palavras Oh, não, Coronel, eu até simpatizo muito consigo Pois então, querem saber de uma coisa? Passem bem, eu tenho mais o que fazer Onde está? Está viajando É fantástica a inconsciência dessa gente Ah A diretora já veio dar almoço? Não, nem sabe de não Vem comigo Mas o que é que você vai fazer? Eu tenho uma pessoa para substituir a estrela Alô? Alô? Quem fala? Helena? Ah, é você, Carla? Naná fugiu do rio É, mais uma de suas inconsciências Você que tem assistido a quase todos os ensaios Vai fazer o papel dela Você acha que eu posso fazer isso? Pode sim E vai fazer um grande sucesso Você canta, dança Tem, enfim, todas as qualidades precisas para ser uma grande estrela Eu vou imediatamente Sim Até já Até já, querida Que tal a ideia? Mas o que é que eu não estou sabendo? A Naná abandonou a filmagem Foi viajar Hein? Eu sempre disse que ela é uma doida E agora quem vai fazer o papel? A Helena A Helena? Você está louco, homem Uma girl pode lá fazer um papel dessa responsabilidade Mas não custa nada experimentar Eu garanto que ela sairá bem Mas qual experimentar, não é uma experimentar? Não é possível, compreende? Não é possível É uma girl Você já pensou bem na responsabilidade do papel? Muito bem, dona Helena A senhora é uma verdadeira artista Ah, eu adoro cinema Além do mais, já havia assistido a todos os ensaios Temos ou não temos estrela? Temos Aliás, isso para mim não foi surpresa Mas eu lhe prometo, senhor diretor Que eu empregarei todos os meus esforços para corresponder a sua conta Bem, e agora vamos aproveitar enquanto está aí o costumeiro Para modificar o vestido Muito bem, vamos? Vamos 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 Ouça, Pedro, ouça A nossa filha Helena fugiu com o Carlos A Helena Tão sensata Tão ajuizada Fazer uma coisa dessa Nós não me deixamos que ela fizesse isso conosco Pedro Por favor Vá procurar a nossa filha Isso não pode ficar assim Meu chapéu Tão A CIDADE NO BRASIL 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 AGORA VÁ AVISAR AS PEQUENAS RAPIDAMENTE E PREPARE QUE SE TEM MAIS A MÃO PARA LEVAR QUE VÁS FAZER PREPARAR A NOSSA SAÍDA PELA PORTA PRINCIPAL MÁDA CAI O IMBECILO DO MEU FILHO DELE OH Fale agora, o que tem para me dizer? Pouca coisa. Trata-se de um seu filho que chegou há poucos dias no Rio e quer tomar a benção a papai. Meu filho, você é muito vago. Posso dar-lhe detalhes, provas? Provas? E onde estão as provas? Um momento. Coronel, fez uma prova. Abraça seu pai. Como? Então eu tenho dois pais. Eu fui seu pai por procuração. Fui pai no mole, pai no duro. É aquilo, vá. Abraça seu pai. Ah, sendo assim, meu querido papai. Querido papai, coisa de honra. É, estamos na hora dos sinônimos. Afinal, quem é o senhor? Eu pensei que o senhor já soubesse. Minha mãe chama-se Guilhermina Pinhões. Basta, basta. Para mim chega. O senhor é que pensa que chega. Não chega, não. Tem mais pinhão. Tem mais pinhão? Que pretende o senhor? Calma, coronel, calma. Nós vamos combinar tudo direitinho. Papai no mole agora vai falar com o papai no duro. Vai ver se eu estou lá em cima. Inicialmente, estamos certos, não é? Guilhermina Pinhões. Deixemos os Pinhões de parque e vamos ajustar as nossas contas. Quem é o senhor? Um modestíssimo representante da justiça compensadora. Quero dizer que o senhor é um... Sou. A palavra soa mal. O senhor fez bem e não a pronunciar. Sim, porque no fundo nós somos colegas. Agimos com processos diferentes, mas a finalidade é a mesma. Como? Na gaveta da sua secretária, encontrei apontamentos interessantíssimos. Por exemplo, dez contos emprestados há trinta dias para receber vinte. O que é isso? Cada um emprega o seu dinheiro como muito bem entende. Perdão, o senhor sabe que a lei da usura condena esses juros de cento por cento? Sabe também que os seus imóveis estão declarados pela quarta parte do valor para pagar menos impostos? Cavalheiro, eu vou. O senhor vai falar mais baixo. A sua senhora não precisa saber que o senhor tem uma escrita, que ela tem uma rival. A aula com que o senhor gasta um bocado de nota naquele bangalô e mais uma Guilhermina Pinhões e um pinhãozinho. Afinal, o que pretende o senhor? Eu? Nada. Ou quase nada. Compreendo. Quanto? Perdão, coronel, guarde o seu dinheiro. Como? Não quer dinheiro? O senhor? Admira-se. No fundo, eu não sou propriamente quem o senhor pensa. Mas eu? É quem eu pensava. Sei que vou ser desta casa com a sua proteção. Paranaguá, os vinte por cento, Pinhões. Senhores, não se assuste, coronel. No fundo, eu sou um sentimental, um romântico. Viu como as aparências enganam? Recomenda-se a seguinte forma. Está o copo e o prato que o senhor pediu. Só isso? Só. Se é alguma coisa, é só. O que é isso, hein? É ouro, é? Bom, o senhor tem gosto. Bom, é lógico. É ouro, mesmo é ouro, hein? Dezoito quilates. Recomenda-se a seguinte fórmula. Nós vamos embora. Eu e o coronel já desmanchamos aqui o mal-entendido. Apenas uma pequena confusão, não é, coronel? É. Já está desmanchada. Então, então ele não é meu pai? Agora não. Depois é que ele vai ser pai de muita gente boa. Cala essa boca, depois eu explico. Está trabalhando. Isso mesmo. Quem trabalha para homem, é relógio. Ah, explica, não é? Meu querido amigo, participo-lhe que eu e Geni acabamos de assinar um longo contrato. Como? De hoje em diante, dançará e cantará somente para mim. Hein? É verdade. Vamos casar. Casar? O senhor gosta dela? Um pedaço. Um pedaço? É. E você gosta dele? Gosto sim, papai. Sem pedaço. Está vendo? É assim que se responde. Como? Gosto sim, papai. Ah, bem, sejam felizes. Casem-se. E você vai preparar-se. Estamos de mudança. Para onde? Ah, isso Deus é quem sabe. Com licença, sim. Vamos embora? E aquelas trouxas? Trouxas não, embrulhos, coronel. O senhor não quererá que os meus embrulhos fiquem todos aqui, não é verdade? É, é isso mesmo. Bem, vou deixá-lo em companhia do coronel Magalhães e do detetive Rodrigo. Não compreendo. É fácil de explicar. É que há um embrulho que eu não pude levar. Aliás, foi bom, porque agora o senhor vai ter uma distração para desembrulhar o meu último embrulho. Cavalheiro, fique sabendo que eu nunca mais irá a Paranaguá, não é isso? Dive licença aqui um abraço, coronel. Estão vendo? O sol e a lua rivais, mas sempre amigos, não é verdade, coronel? Senhor Pedro, sou eu. Helena contou-me tudo. Os filhos não podem ser responsáveis pelos erros dos pais. Vem pedir a mão de sua filha. Bravos! Afinal de contas, eu não sou tão ruim como dizem. Vem a meus braços, meu filho. Eu não os convido para tomar alguma coisa, porque nós estamos de mudança. E quanto ao seu futuro sogro, pode ficar descansado. Vou me aposentar. Estou certo que meus queridos gêbros vão comprar para mim um sítiozinho jacarepaguá, onde eu vou fazer uma criação de patos, galinhas. O galinheiro quem constrói foi eu, que eu tenho um pavor de ladrão de galinha. Não é, Gazela? É, meu velho. Muito bem. Já estão todos convidados para assistir a filmagem da Grande Fantasia, onde Helena será a estrela. Estrela. Pronto. Perdi a minha personalidade. Pai de estrela. Geli, vamos. Filhinho de Paranaguá, vamos embora. Vamos. Vamos sair. Família Filosofia. Senhor Ernesto. Vamos embora. Depressa. Desculpa o bom jeito, sim. O dono quer uniforme. O nosso bolso está cheio de morro. E esse livro, o que é isso? Ah, isso agora eu vou estudar. Filosofia. Filosofia. Vai embora. Vai, vai. Despicacite. Ô, coronel Frederico. Coronel Frederico. Ô, coronel Frederico. Coronel Frederico sou eu. Quais senhores? Sim, senhor. E o senhor quem é? Eu. Eu sou uma veste afadrada. O samba da vida que marca o compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação. No samba da vida que o coração compasso é o coração e o coração compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação. Samba da vida. Samba da vida, o amor é a melodia e o coração com o rap e cantar com alegria. O amor é sempre a razão de se viver, quem não sabe amar não conhece o prazer. É como o samba que quando começa a agradar, seja velho ou seja o moço, mas todo mundo quer cantar. Oi, oi. No samba da vida que marca o compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação. No samba da vida o amor é a melodia e o coração compasso é o coração e o coração com o rap e cantar com alegria. Mas o amor é sempre a razão de se viver, quem não sabe amar não conhece o coração e o coração compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação. No samba da vida o amor é a razão de se viver, quem não sabe amar não conhece o coração e ninguém desobedece a marcação. No samba da vida o amor é a melodia e o coração com o rap e cantar com alegria. No samba da vida, quem não sabe amar não conhece o coração e ninguém desobedece a marcação.